o salve rapaziada seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal canal pescas Denilson pesca Deni pesca aqui nós estamos aqui no local muito perigoso tropa vocês estão vendo aqui que a dificuldade para chegar até lá onde tem os caras antilato é muito dificultoso o Deni vai na frente ali fazendo o caminho e nós estamos aqui tentando passar aqui atrás eita eita os caras estão pulando ali tropa eu já levei uma queda ali tropa mas não tava filmando aí não deu para para filmar o tombo mas a gente já andou quase 400 quilômetros dentro do mato e estamos chegando aqui para gente fazer o teste ali dizem que tem muito peixe aqui nós nunca entramos aqui não para pescar aqui não mas hoje nós vamos fazer o teste formiga tropa que mosquito nós vamos virar noite e você que gosta desse tipo de conteúdo você já vai se se inscrevendo aí no canal deixando o like um ali já atolou e é isso aí vamos que vamos a gente já vai começar aqui dá um treinozinho aqui conseguimos chegar aqui no poço do peixe e a gente vai fazer pouco barulho troca é porque os peixes não gostam muito de zoada não pegar agora aí o cara aqui Deni pesca entende tudo de pescaria logo logo tem mais conteúdo no canal hein estamos gravando aqui o primeiro vídeo aqui a gente na prática aqui pescando mesmo a pra valer e hoje a gente pega aquele estilo lá pesando o tamanho daquele pato d'água ali eita miséria rapaz ali dá um convívio é porque não dá para ir buscar troca mas tem um pato ali e dá quase 50 kg só o pé dele só o pé dele se for medir completo troca e aqui a isca a isca vai ser minhoca porque os peixes aqui não valam a minhoca e é isso aí rapaziada já iniciamos a pescaria aqui Deni já tá ali com a tentando pegar uma ali deu umas beliscadinha vamos ver se sai um um tilápia zinho aqui né troca eita tropa já saiu primeiro o carazinho preto aqui troca a gente vai levar aqui para botar surf Aufgabe e pentru primeiro o carazinho e seriro so star e aí troca a gente vai levar aqui para botar onus No criador aqui do Denis Mais um carazinha ali Tropa Olha aí tropinha Deixa ele assim Para mostrar Bota assim Olha aí tropa O menino ali se endoidou Leu uma queda Pescaria aqui Com uma isca Já foi dois carazinhos tropa É galera Pescaria com média Cheio de sarim Peguei dois carazinhos Mas tem muito é Siri Siri casco A aventura aqui continua no meio da ONU Vamos lá para o outro lado Aqui não deu muito bom não Vamos pegar um traízinho lá Pescaria